A saga A Idade do Gelo tem uma nova aventura gelada. É a quarta versão deste filme animado que tem como novidade novas vozes, como Nicki Minaj ou Jennifer Lopez. Dez anos depois da primeira versão, a história do novo filme gira novamente em torno de Diego, Sid e Manny, que são separados dos amigos após uma inundação e têm de usar um iceberg como navio para os voltarem a encontrar. Quando iniciamos uma quarta versão de um filme, o que é que se pode incluir de novo? Um fator único que se pode trazer. Por isso convidámos Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Drake e Kiki Palmer e trouxeram muito mais ao filme do que apenas a voz. É enorme, mas linda. É um mamute. Tem cabelo loiro. Faz uns penteados bonitos. Adora usar rímel nas pestanas. É gira. É uma ótima personagem, muito feminina e forte numa história familiar, muito comovente. A idade do gelo 4 deriva continental, já em exibição nas salas de cinema portuguesas. Ninguém vai me impedir de voltar com a minha família. Holy crap!